Olá, meus amores! No vídeo de hoje vou fazer um box e review desse perfume da Lala Rouge. Então fica aqui no canal e vamos começar! E antes de começar esse vídeo, já nos segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, vou deixar também embaixo aqui do vídeo. Vai lá, já acompanha, segue. Se também tiver alguma dúvida, pergunta, vai lá. Eu mostro tudo em tempo real, compras, dicas, tudo. Então corre lá e já segue. Já ativa também o sininho porque nós temos vários vídeos toda semana, vários de compras, viagem. Se também tiver sugestão, deixa aqui embaixo que a gente faz o vídeo pensando em sua sugestão. Se você não conhece, Lala Rouge é uma influenciadora, que ela tem a sua loja de lingerie, que é Lala Rouge de Belle, e agora ela lançou o perfume Miss Théry. Tudo bem, posso não estar conseguindo falar aí como deveria falar, mas estou arriscando. Tudo bem. Eu ganhei do meu marido esse perfume e eu queria, assim, experimentar, porque muita gente falava Nossa, é maravilhoso. Nossa, o perfume é muito bom. Só que quem dava essas opiniões eram as amigas, eram as influenciadoras que ganhavam os perfumes. E não, esse daqui, ó, o queridão do maridão comprou e mandou me entregar esse mimo, como sempre, lacrando o meu coração, né? Aí, nas viagens, nos presentes. Então, vamos começar a falar desse perfume, que eu fiquei, sim, muito curiosa, né? Porque não adianta a pessoa dizer assim, ai, cheiroso, cheiroso. E você não está sentindo um cheiro. Tinha a opção de você ir no shopping do Cidade Jardim, que lá tem uma loja da Lala Rouge, E você experimentar, mas hoje em dia, com Covid, shopping, não é todo mundo que está saindo. Eu sou a primeira a querer ficar em casa. Então, fiz stories, assim que comprei, mostrei, tive muitas perguntas. E como prometido, eu estou aqui fazendo esse review e mostrando também o vídeo de como chegou o produto, como ele vem embalado. Essa é a caixa. Olha a caixa. Essa é a caixa dele. E ele vem assim, ó. Não tem muito mistério, não. Ele vem aqui. Ele é 100ml. Esse valor era valor de lançamento. Então, não sei quanto ele está agora, se aumentou. Mas o valor com a entrega era 300 reais. 299 por volta disso. Mas era o perfume de 100ml e a entrega. Sobre o perfume. Gente, assim que chegou a primeira coisa, eu fui cheirar, né? Para saber se ele diz a que veio. Ele é maravilhoso. Ele é delicioso mesmo. Ele é doce. Eu gosto de perfume doce, então eu me encantei. Tanto é que de vez em quando eu me pego, né? Experimentando ele, cheirando. Assim que ele chegou, eu experimentei. Sobre a fixação. Ele fixa bem. Garantir de 6 horas na minha pele. Também não fui, né? Correr uma maratona. Não fui fazer todos os testes possíveis e imagináveis. Mas, na minha opinião, você consegue colocar ele pela manhã. E no final da tarde, você já tem que dar, né? Uma retocada porque está vencido. Ou anda com ele na bolsa. Porque o custo-benefício de um perfume desse, de 100ml por esse valor, um importado com esse valor, você compra 30ml. Então, por si só, é uma boa oferta. É uma boa oportunidade. Aproveitando que ele é um perfume que acabou de chegar no mercado. Então, ele não consolidou o seu nome. Ele está com as propagandas das influencers. Então, ele ainda está num preço acessível. Mas, se ele pegar a fama, já viu, né? Vão colocar preço de importado, de dió, de chanel. Todos aqueles perfumes que vai levar, né? A bolsa da pessoa embora de tanto dinheiro que custa um perfume. E ele, com esse cheiro maravilhoso. Ele tem, né? Ele tem uma lista, né? De ingredientes que eu até li. Que tem gente que fala, ah, eu reconheci tal componente, tudo. Não, gente. Eu não sou experta em perfume. Não vou me arriscar. Eu estou falando como consumidora final. Que é, apliquei, fixou na minha pele. Ficou seis horas e eu senti. Após isso, eu não senti. Então, eu não sei se eu já tinha me acostumado ao perfume. Eu não sei se ele só durava isso mesmo. Paciência. Tem gente que disse que ele durou as... Que receberam de presente, colocou pela manhã. A noite ainda estava com perfume. Não foi o meu caso. Como eu paguei pelo perfume. Eu não, né? O maridão. Como ele pagou pelo perfume, eu posso falar a verdade. Não durou essas coisas todas. Mas sim, ele vale a pena. O cheiro, a quantidade. Eu achei a embalagem um charme. Eu gostei da cor. Ele é lindo pra decorar. E eu prefiro que seja uma embalagem mais pra básica. De que comece a sofisticar demais. E cobrar caro o perfume. Porque hoje em dia, se você é como eu, gosta de coisa boa e barata. Que também damos dicas aqui. De produtinhos bons e baratos. Então, é uma boa dica para esse momento. Uma dica também de presente. Ou presente de Natal, ou presente de aniversário feminino. Ele é muito doce. Então, se tem homem que gosta de um perfume assim doce. Tudo bem, é válido. Mas eu adorei. Sobre o ser muito doce. Por que que eu enfatizo? Eu tive muita amiga que perguntou. Ai, como é? Vale a pena? Falei, é muito doce. Eu gosto. Só que pra quem não estiver acostumado. Muito doce. Ele é tão doce. Que ele pode dar dor de cabeça. Enfim, tem que gostar. Mas não é um perfume que você tenha só ele de opção. Ah, eu quero um perfume coringa. Eu não indico. Por ele ser muito doce, você pode enjoar. E, sim, tá aprovado. Eu gostei. Vai render bem. Já usei bastante. Olha ele aqui, ó. Já usei bastante. Ainda tem. A cor. Gente. Investe. Investe. Porque beleza. É tudo de bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você comprou, deixa aqui nos comentários. Conta pra gente qual a sua opinião. Espero que você goste não só desse vídeo, mas com vários outros vídeos. Somos cheios de vídeos. Tem de viagem, compras. Unbox, review. Então, comenta aqui se você quer alguma novidade. Deixa o seu comentário. Like, curte, comenta e já nos segue nas redes sociais. E te espero no próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 Tchau.